Oi gente é uma e meia da manhã tô aqui fazendo o vídeo que eu vim fazer a polinização cruzada das minhas pitaias Olha só que maravilha que está linda né Olha que show na natureza hein maravilhosa eu vou tentar tirar pó em delas para deixar guardado para polarizar as outras flores que vai dar é show de beleza né ó e olha aqui olha ali lá vai abrir então tô aqui fazendo a polinização delas e ontem fiz essa aqui ó agora vou fazer dessas aqui ó é show de beleza né coisa mais linda olha aqui o que maravilhosa e tem mais uma mas duas é encantadora eu me admiro a natureza como é linda e maravilha lá em cima quantas que tem fora as flores que vêm vindo para abrir muitas flores tem mais uma vou mostrar para vocês e olha aqui e olha aqui o espetáculo dessa aqui a primeira vez que ela dá olha fiz um enxerto aqui e nesse galho aqui de uma pitai amarela e olha aqui maravilhosa é maravilhosa né e tem muitos botões para abrir nossa maravilhosa é linda 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 e agora vou ali embaixo uma outra essas aqui para o ano que vem também dá e aí ó gente olha a beleza dessa daqui é a primeira vez olha aqui ó feita polinização feito coberto com saquinhos ó e todas elas ó e coberta todas elas com saquinho e aí e aí e aí